Alcascada, abuno, nascute Vala, vala, lão, pago Mas nito lhes caixa, isso que lhes tu Ninta tolunt, mas rapaz sim Niancada, abuno, nascute Vala, vala, lão, pago Mas nito lhes caixa, isso que lhes tu Ninta tolunt, mas rapaz sim Mãe, nascada, abuno, nascute Mãe, nascada, abuno, nascute Vala, vala, lão, pago Mas nito lhes caixa, isso que lhes tu Ninta tolunt, mas rapaz sim Mãe, nascada, abuno, nascida Mas nito lhes caixa, isso que lhes tu Ninta tolunt, mas rapaz sim 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 Ninta tolunt, mas rapaz sim